Olá, tudo bem? Vamos falar deste livro da Lúcia Machado de Almeida, mais um para a minha playlist da série Vagalume, O Caso da Borboleta Atira, um livro especial dessa mineira de Santa Nuzia. E eu quero dizer para vocês o seguinte, esse vídeo não é um publi editorial, é só um momento nostálgico em que eu relembro algumas histórias interessantes desses clássicos da série Vagalume. Alguns títulos estão ainda sobre Domínio da Ática, outros não, mas como eu tenho esses livros mais antigos no meu trabalho, a etiquetinha da biblioteca, eu vou estar trazendo essas informações. Então, não tem nada a ver com a editora, só eu aqui que estou querendo relembrar algumas histórias bem interessantes. Eu já falei aqui da Ilha Perdida, agora o Caso da Borboleta Atira e o próximo livro será Xisto e o Pássaro Cósmico. Fique atento aí. Falar de Borboleta Atira é lembrar sobre a sensibilidade e a fragilidade de certos animais na natureza. A Lúcia Machado de Almeida nos traz essa fábula, esse conto maravilhoso, sobre uma borboletinha que nasceu extremamente frágil, com uma asinha menor, ela tinha um voo mais baixo, precisava de certos cuidados mais atentos. E ela foi adotada pela Jitirana, que é um outro tipo de serzinho parecido aqui com ela, e sempre foi uma mãe muito carinhosa, muito atenta, e de repente começam a acontecer certas coisas ali no reino animal, que vão deixar esses bichinhos muito preocupados. As borboletas estão aparecendo mortas, e de repente mataram a noiva do príncipe Grilo. O que está acontecendo? Um ser misterioso tem matado as borboletas e incriminado as corujas? Será que realmente são as corujas? Será que esse ser está usando aí a figura das corujas para um outro plano um pouco mais maldoso? Esse é o grande mistério da história, e é um livro extremamente educativo. É um livro no que você conhece um pouco dessas comunidades, desses pequenos seres da natureza. Você fica sabendo um pouco como são os hábitos das abelhas, entre outros seres menores da natureza. Eu acho que o ser maior que ela cita aqui é a coruja. Ela cita esses hábitos, essa forma de viver entre eles ali. Ela faz certas associações relacionadas a seres humanos. Ela, por exemplo, atira e entende vários idiomas, o borboletês, o grilês. Já outros seres não entendem. Então, é como se fôssemos nós indo para outros países não entendendo alemão, francês, inglês. Outros entendem todos esses idiomas. E como é possível eles viverem ali em comunidade, de uma forma organizada e de uma forma mais pacífica, principalmente. Então, a Lúcia traz essas informações sobre biologia animal. A ilustração do livro, ele é muito interessante, porque traz a figura de certos animais. E são informações corretas, exatas, tá? Não são informações aleatórias, né? Então, você fica sabendo um pouquinho desses hábitos e como esses seres vivem. Eu gostei muito de relembrar essa história ali rapidinho. Ela tem aqui 93 páginas. Você bate assim, maratona de carnaval. E para a molecada eu acho extremamente interessante. Porque realmente, por exemplo, o pessoal que está ali estudando sexto ano, quinto ano, vai poder captar um pouquinho desse... Sobre os seres vivos na natureza, né? Aqui não tem nada de intervenção humana, mais um do mesmo dos animais. E a Lúcia, ela tem vários títulos famosos, enfim, que já saíram aí no seu nome. E ela é parente de pessoas interessantes. Como é legal a gente estudar a biografia do autor, tá? Ela é irmã de Aníbal Machado, Paulo Machado, Carolina Machado. Ela é tia de Maria Clara Machado e cunhada do poeta Guilherme de Almeida. Além de escritora, foi jornalista. Olha os parentescos dessa mulher, tá? Maria Clara Machado, Guilherme de Almeida. Vale a pena ler. É essa aqui, ó. Para quem não conhece, tá bom? Então fica aí uma dica para vocês que não conhecem o trabalho dela, tá? A gente se vê no próximo vídeo com o Xisto e o Pássaro Cósmico. Tchau!